Olá, eu sou a Erika Andrade, o Família Mais está começando um programa especial para você. Vamos conferir? Família Mais especial de Natal começando. Durante todo o mês de dezembro, teremos convidados especiais trazendo mensagem de esperança à sua família. No programa de hoje, teremos o Paulo e a pastora Valéria trazendo as suas reflexões à sua casa. E também uma mensagem de esperança. Mas antes disso, confere a nossa reflexão do dia. Aprenda a dizer não. Respeite-se e lembre-se de que você não é obrigado a dar conta de tudo e de tentar agradar todo mundo. Dizer não é necessário e importante. Saber dizer não te fará se sentir melhor consigo mesmo e não irá te sobrecarregar emocionalmente. Durante todo o mês de dezembro, você terá a oportunidade de se inscrever em algum curso do Ministério da Família. Temos o curso UAM para namorados e noivos. Temos o curso Casados para Sempre, para você que é casado. Curso Pais para toda a vida. Curso para mulher, mulher única, mulher que prospera. Curso para homem, homem é o máximo. Para saber mais informações, segue a gente no Ministério da Família IBA em nosso Instagram. Família Mais está no ar especial Natal. Para você que está assistindo a gente durante todo esse mês de dezembro, nós teremos aqui convidados muito especiais, trazendo uma mensagem de esperança para a sua família, para o seu lar, para a sua casa. E hoje nós estamos aqui com um casal, uma família muito querida, muito obrigada, muito bem-vindos ao Família Mais, o Paulo e a Valéria, a pastora Valéria, que são casados há 31 anos, né? Verdade. A Valéria é pastora na nossa igreja e o Paulo é o vice-presidente regional aí do motociclismo, é isso? Aguias de Cristo. De Águias de Cristo. Então, muito bem-vindos. Muito obrigada, Érica. Eu estou muito feliz, aliás, estamos muito felizes, né amor? Amém, com certeza. De estarmos aqui e podermos participar desse bate-papo, desse encontro. Isso está sendo muito bom para nós. Que bom, que bom. Obrigado, Érica, pelo convite. Esperamos que tudo ocorra na perfeita paz do Senhor. Amém, amém. Então, vamos lá. Eu sei que a gente viveu, temos vivido um ano muito atípico. 2020 é um ano diferenciado, com muitos desafios. E com certeza vocês, como família, também passaram por alguns desafios durante esse ano de 2020. Mas, assim, o que a gente pode dizer que esse ano foi diferente de tudo que a gente já vivenciou, de tudo que a gente já viveu? Paulo, eu queria ouvir de você aí, como chefe de família, como pai, marido. O que foi esse ano de 2020 para você? Foi uma experiência nova, né? Que nós vivemos, estamos vivendo. A princípio, com a pandemia, do vírus, da Covid. E que o nosso normal foi alterado, né? Nosso normal foi alterado no sentido de que o que nós fazíamos antes e o que nós vamos fazer agora, né? Então, como pai, para mim foi um tanto preocupante, né? Até por razões de saúde, né? Que nós passamos por essa experiência de ter adquirido, né? Vocês contraíram o vírus. Todos vocês? Nós contraímos. Eu, a Valéria e o Saulo, nós contraímos o vírus. Foi ao mesmo tempo. Só que a Valéria teve menos sintomas, eu menos e o Saulo teve mais, né? No caso. Então, deu para passar por esse momento de isolamento. Foram 14 dias, né? 14 dias. 14 dias isolados, né? A gente se cuidando. Graças a Deus, conseguimos superar essa fase. E dentro do ministério foram várias experiências, né? A primeira é quando a Valéria assume a Rede Verde na igreja e como marido, né? Eu passo a ajudá-la, né? Deixando um pouco de lado minha atividade, né? De motociclismo evangélico, cristão. E durante esse tempo ajudando ela. E agora, no mês passado, né? No mês de outubro, surgiu um convite para assumir uma vice-presidência do motociclismo regional, né? Na área do Rio de Janeiro. E a gente se envolvendo com o ministério. Então, a gente vê Deus agindo durante todo o ano, né? Sim. Não só a pandemia agindo na nossa vida, mas principalmente Deus agindo. Nos dando condições de passar por isso tudo. E sobrevivendo até aqui, graças ao Senhor. Interessante isso, né, pastora? Porque vocês tiveram aí... Foram acometidos pelo vírus, né? Pelo Covid. Vocês, o Saulo que mora com vocês, o Matheus está em Portugal. O Matheus é quase cidadão português. É, né? Mas ainda assim, com esse desafio, vocês assumiram funções novas. A senhora assumiu uma rede, se tornando pastora de rede na nossa igreja. E aí, como foi? Olha, é um desafio, né? Porque a gente passa a não mais pastorear um grupo menor, mas uma rede. A nossa rede, ela tem em torno de 135 células. Então, isso dá uma membresia de mais de mil pessoas. Mas é um desafio extremamente gratificante. Porque cuidar de pessoas, amar pessoas e pastorear, que é cuidar, amar e ajudar. E, muitas vezes, até reconstruir. Sim. E isso é algo que me fascina. Sempre, desde o início que eu estive na Atitude. E a Igreja Batista Atitude é uma igreja que zela por isso. Ela tem a base familiar. É verdade. Esse cuidado, né? Esse cuidado, né? Na estrutura da família. Isso. A família. E as células são famílias também que são cuidadas. A igreja, ela tem como base as famílias. As células são famílias. Quando nós estamos numa casa e estamos numa cela, ali tem uma família. E, então, é algo que é um desafio, mas extremamente gratificante. Eu vou ser muito sincera. E, já que vocês tiveram o vírus, né? Muitas famílias não resistiram ou não passaram tão bem a esse isolamento. Verdade. Não é? A gente sabe o quanto isso causou impacto nas famílias. Sim. E vocês vivenciaram isso. E como é que foi aí? Tanto para a sua família e para as famílias que vocês dão assistência, viver esse tempo de isolamento. Bom, eu tive, de uma maneira muito particular, mas a nossa família, né? Tivemos um episódio, nós perdemos o... Eu perdi o meu pai, no dia 18 de setembro, pela consequência da Covid. Por quê? Ele teve, na verdade, a doença em maio, mas as consequências foram neurológicas. E aí ele perdeu o senso de equilíbrio e ele estava na minha casa. Ele acordou pela madrugada, logicamente nós não vimos, e ali ele caiu, bateu com a cabeça, teve um traumatismo crâniano. Foram duas ou três semanas em hospitais e ele veio a óbito. E o que a gente entende com isso? Não foi a Covid, mas entendemos que o episódio, ele traz para todos nós, é claro, tristezas, mas quando estamos seguros dentro de uma família, porque meu pai, ele era muito família. Ele nos amava, ele estava sempre conosco. Então, apesar da ausência, o que ele construiu em nós ficou. Então, nós conseguimos passar pelo luto. Sim. Então, o importante é que você tenha o luto, mas saiba passar por ele. Então, graças a Deus, nós passamos pelo luto. Logo depois, todos nós tivemos a Covid. Passamos pela Covid, mas ainda assim entendemos que até aqui tem ajudado o Senhor. Amém. Amém. Então, isso conseguimos e aí veio, inclusive, depois a vice-presidência, esse cargo novo. E a gente continua lutando. Os desafios vêm, mas a gente continua lutando e vencendo. Isso aí. Eu queria que você deixasse uma mensagem muito especial para quem está em casa, que teve perda, tanto perda física, como perda de uma pessoa. Que a senhora desse agora uma mensagem para quem está em casa assistindo, porque vocês vivenciaram isso e estão aqui. Sim. Né? O que eu quero dizer para você, você que está em casa, é que as perdas nesse ano de 2020 aconteceram. Talvez perdas materiais, talvez perdas emocionais, ou talvez familiares. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Exatamente o que Deus falou para mim, tudo passa. Mas eu, que os chamo, sou o eterno. Essa frase vem ao meu coração porque Deus falou exatamente desta maneira. Tudo vai passar. Mas Ele é o eterno e Ele nos chamou para vencer. Nós passamos por isso. Passei pela perda do meu pai, a perda do sogro. Passamos pelo Covid, a família toda, logo na semana seguinte. Mas estamos de pé. Por quê? Porque o eterno Deus, Ele nos chama para vitórias. E eu tenho certeza que 2021 vai ser um ano vitorioso para você e será como já começou para nós também. Então, fica firme, não desista, porque Deus, o eterno, os chamou para grandes coisas. Tudo passa, não é isso, Paula? Tudo passa. Tudo passa, né? A gente só precisa perseverar enquanto a gente estiver vivendo aí esse desafio, né? É verdade. E, assim, algo que tem abalado muito as pessoas, né? Muito as famílias. A gente viu que muitas pessoas ficaram desestruturadas, muitos lares ficaram realmente ali, né? Desconstruídos. E como que vocês acham que todas as áreas, né? As áreas física, emocional e espiritual foram atingidas pelas famílias? Como que vocês tiveram essa experiência? Você teve, Paulo? De ver ali como que as pessoas estavam reagindo? É, percebendo pelo lado espiritual, né? Sim. Algumas pessoas, creio que, se apegaram mais a Deus, né? Até pelo tempo, né? Que tiveram em casa. Pelo menos poderiam ter aproveitado esse tempo, né? Para isso. Foi uma forma que eu fiz de estar mais perto de Deus. Inclusive, quando eu me aposentei, né? Eu conversei com ele. Eu falei assim, agora eu não posso dizer que não tenho tempo para o Senhor, né? Não posso nem falar isso. Mas, houve mais... Eu creio que outras pessoas tiveram mais esse envolvimento com Deus, né? Agora, infelizmente, algumas eu creio que deram uma esfriada, né? Porque o problema, às vezes, ele nos toma de uma maneira que nós ficamos só olhando para o problema. Só que a gente deve olhar, né? Além do problema, né? É quando Deus está agindo através das nossas vidas. E eu creio também que muitas pessoas, pelo lado material também, hoje estão passando necessidades. Muitos empresários comerciantes tiveram que fechar o negócio, encerrar o negócio. Eu conheço alguns que passaram por essa experiência. Enquanto que outros também estão vivendo uma nova fase na sua empresa, né? Através do momento, da crise, vamos dizer, que existe hoje no país. E pelo lado familiar, né? Infelizmente, tivemos notícias de famílias que foram abaladas com esse excesso de convivência que não tinham antes, né? Sim, é verdade. E nós, lá em casa, não sofremos muito isso porque eu já estou aposentado, Valéria também já está. Então, essa convivência já existia, né? E, graças a Deus, até hoje... Foi fácil administrar já, né? Não foi abalado, não tivemos esse problema. E o físico, Paulo? Como é que foi cuidar do físico nesse tempo aí? É, o físico é que eu deixei a desejar, realmente. Mas, só que houve muito jejum nessa fase, né? Eu acho que deu para equilibrar. Entendi. Muito jejum e oração, né? Pedindo a Deus, orando. Então, você realmente aproveitou esse tempo aí para se dedicar mais à área espiritual. Sim, sim. Foi uma oportunidade. Como teve gente que se afastou, você encarou com uma oportunidade de se aproximar, de ter tempo ali. Isso. E você trouxe um fato muito importante que é tirar o foco do negativo. A questão emocional traz muito isso, né, pastora? É verdade, é verdade. Porque enquanto a gente olha só para o problema, enquanto a gente olha só para a dificuldade, para a diversidade, né? Para o negativo, isso se torna muito mais desafiador, muito mais difícil. Sim. E a questão emocional, pastora? A senhora como mulher, né? Mulher mais frágil, não mais fraca. Há uma diferença aí, né? Mas como é que ficou aí essa questão emocional, né? Uma vez que a senhora teve uma perda significativa, depois teve aí o vírus da Covid. Como é que a senhora reagiu emocionalmente a esse fato? Todas essas adversidades, vamos dizer assim. Na adversidade, eu entendo que nós temos que focar naquilo que nos traz esperança. Então, a esperança, ela realmente, ela traz a perseverança. A perseverança de que as coisas vão mudar. Nós não vamos ficar numa curva descendente para sempre. Então, como o Paulo falou, aonde ele procurou buscar mais em Deus, eu também procurei buscar mais em Deus, mas também procurei me ocupar também. Entendi, fato muito importante, né? É, nós devemos nos ocupar. Porque ficar isolado, ficar chorando, poderia. Eu teria até motivos para isso. Perdi meu pai e depois eu vi a minha casa com a Covid. Mas, quando você procura gerar no seu coração esperança de que não, vamos ter coisas melhores, virão dias melhores, nós temos um Deus que sustenta. E focar também em coisas que te dão prazer. Sim, claro. Não é verdade? É. E também tem isso. O que você gosta de fazer? Ah, vou falar de uma coisa muito simples, tá, Erika? Por exemplo, eu gosto de fazer torta. Então, vamos fazer uma torta. Olha que legal. Sabe? Ah, eu gosto de caminhar. Então, vamos caminhar. Olha que dica, né? Importante da pastora estar trazendo aqui para a sua casa, para a sua família. Descubre o que te dá prazer. Descobre. E faça. Sim. Realize. Realize. Porque te dá prazer para fazer. O dia mau, ele chega. Para todos. Para todos. A palavra de Deus diz isso, né? Que a gente vai ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, faça aquilo que te dá prazer. E assim a gente vai passando. E cuidando e mantendo o equilíbrio ali do emocional, do físico, do espiritual. A gente precisa encontrar esse equilíbrio. É mesmo. Isso é muito bom. Mas vamos continuar, né? O que você acha? O que vocês acham do que mais as pessoas sentiram falta? Do quê? Primeiro que vocês falem das pessoas que estavam ali com vocês. Que vocês puderam acompanhar. Porque mesmo a gente vivendo esse tempo em isolamento, nós aprendemos a usar aí as mídias sociais. Não foi? Eu acho que foi uma evolução e um avanço pra gente. A gente teve culto da família na pandemia. A gente trouxe o programa da família. Então, assim, a gente usou isso a nosso favor. Então, por mais que a gente tivesse um distanciamento físico de um parente, de uma pessoa querida, nós podíamos nos conectar ali virtualmente. Mas, na opinião de vocês, o que mais as pessoas sentiram falta durante esse ano de 2020 que iniciou em março a pandemia? Sim. Nós já estamos em dezembro e a gente tem vivenciado ainda, a pandemia ainda não cessou. É verdade. Então, na observação de vocês, o que vocês perceberam ali? Olha, eu creio que as pessoas sentiram falta da convivência, apesar de estarem no mesmo espaço. Então, as famílias. Exatamente. Dentro da mesma casa. Exatamente. Porque elas perderam em função de demandas familiares. O pai vai trabalhar, a mãe tem suas atividades ou em casa ou fora de casa. Os filhos vão para colégios ou faculdades. Então, quando eles se colocaram dentro do mesmo ambiente, eles perderam o tato, perderam a palavra, perderam a convivência. O contato. O contato. O olho no olho. O olho no olho. Como conversar? Olha, no mesmo espaço, mas não sabiam conversar. Por isso, entendo eu que, neste tempo, muitas pessoas, muitos casamentos foram destruídos pela falta da convivência sadia. Entendi. Da conversa, do olho no olho. Verdade. Eu vi uma cena muito interessante de dizer assim, o pai ali, homeoxi, a mãe fazendo alguma coisa e os filhos no celular. Cadê a conversa? Cadê a amizade? Cadê a troca? A brincadeira? Cadê a alegria? Cadê a alegria? E, muito pelo contrário, lamentavelmente, houveram, inclusive, pessoas que não estavam suportando umas às outras. Agora eu vou falar um pouquinho como lado de pastora. Sim. Se você me permitir. Claro. Eu recebi em gabinetes, casais, que estavam querendo se separar. Por quê? Porque perderam um pouco a afinidade do dia a dia. Realmente, não é fácil, né? Uma coisa é você se encontrar à noite para jantar. Outra coisa é você passar o dia todo com aquela pessoa. Então, tudo tem um lado que a gente tem que trazer para o positivo. Essa pandemia também nos ensinou a suportar um ao outro em amor. Em amor. Em amor. Verdade. Em amor. E aí, Paulo, você concorda? Você acha que é isso? Eu estava pensando nisso mesmo. A gente tem que ver tudo como o Leão vê, né? O Leão e ele vê a oportunidade. Então, acho que foi uma oportunidade que nós tivemos, né? De melhorar o relacionamento familiar. Infelizmente, para algumas famílias, o efeito foi ao contrário, né? Eles tiveram esses problemas de relacionamento. A aproximação fez com que gerasse mais problemas, né? Gerasse mais problemas. Interessante isso, né? É. Como é que as coisas acontecem ao contrário. Sim, porque, na verdade, todo mundo reclama que não tem tempo. Não era isso? Não tem tempo para ficar com a família, não tem tempo para ficar com o filho, não tem tempo de sentar à mesa, de fazer uma refeição juntos. E, de repente, Deus nos colocou ali com o tempo. Todos dentro de casa, no mesmo ambiente, com o filho, uma oportunidade. Então, o olhar da pessoa que não foi com esse olhar de oportunidade, talvez, né? E tenha realmente visto aí o lado positivo, né? Como você trouxe. E para vocês, Paulo, o que vocês mais sentiram falta como família durante esse ano aí tão desafiador? É, eu senti falta do abraço. Eu, ultimamente, eu aprendi a abraçar, né? É interessante esse detalhe do abraço. Você ainda não abraçava? Não, eu tinha uma barreira que me atrapalhava nesse sentido. E quando a gente aprende a abraçar verdadeiramente, né? Você sente falta disso. Eu sinto falta do abraço dos irmãos, dos amigos, das pessoas, dos familiares. E, infelizmente, quando a gente chega, né? A pessoa, a gente já vê aquela... A pessoa chega e, ao mesmo tempo, se afasta. É verdade. Então, eu crio um clima que eu sinto falta disso. Você sente falta dessa comunhão, né? Eu percebi. Até porque nós somos um povo muito acalorado, né? Um povo muito receptivo. E a gente, como igreja, principalmente, nós somos uma igreja que abraça. Isso. Que ama, que cuida. E a gente continuou fazendo isso, mas de uma forma diferenciada. Com certeza. Não deixando de fazer. Foi uma oportunidade que nós, como Ministério de Família, começamos a ministrar curso online. A gente nunca tinha ministrado um curso online na nossa igreja. Então, assim, por exemplo, nós que trabalhamos com jovens, namorados e novos, nós ministramos curso para pessoas que estamos fora do Rio de Janeiro. Olha a oportunidade que você trouxe, Paulo. Então, a gente falou, uau, agora a gente consegue alcançar e entrar em outros lares que não estão só no Rio de Janeiro. Verdade. Foi um desafio, mas um desafio bom. Interessante que agora o online está fazendo parte das nossas vidas ministeriais. É verdade. Não há mais como voltarmos atrás, desenvolvermos e alcançarmos mais pessoas fora do Rio de Janeiro ou fora do Brasil, porque o online, ele proporcionou isso. Uma oportunidade, dentro de uma pandemia, de alcançarmos mais pessoas. Ou seja, né? Olha quantas oportunidades Deus nos dá e a gente não sabe, talvez, administra-las de uma forma positiva. Exato. Então, assim, essa esperança que reinou aí na família de vocês, tanto com a perda quanto com a Covid, é o que talvez esteja faltando? Você acha que é isso? Eu acho que as pessoas, sabe, Érica? Elas devem pegar a oportunidade, a despeito dos desafios ou que elas estão passando. É você ver a situação, é você procurar ver atrás da montanha. Eu gosto muito do Salmo que diz que nós temos que olhar para o alvo, para o monte. É de lá que vem o socorro. Se você continuar olhando para baixo, você não vai ver aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu fico muito confortável em falar isso, em função das perdas, em função da doença, sobre todas essas coisas. Mesmo assim, o Senhor trouxe situações positivas. Você posso dar um exemplo? Claro, pode. Olha, ontem, o nosso filho, né? Nós temos um filho que mora em Portugal, que foi fazer o mestrado lá, e lá ficou. Mas ele está bem, graças a Deus. E nós temos um outro, tem 28 anos, o Saulo, que ainda mora conosco. E aí ele chegou em casa muito feliz. Mãe, eu agora... Ele estava fazendo um trabalho em um escritório de advocacia, e no meio dessa turbulência da pandemia, que ainda não foi embora, ele chegou ontem muito feliz. Mãe, eu agora sou associado. Eu falei, é, meu filho. Então, defina para mim o que é um ser associado. Pois bem, porque agora eu vou ter um contrato, isso e aquilo. Aí eu parei para pensar, falei, meu Deus. E tudo isso aconteceu quando? Durante essa pandemia. Então, Deus sempre tem momentos de refrigério. Não é só desertos. Verdade. No meio do deserto, há oásis. Então, nós temos que ver e agradecer, mesmo nas situações. Aí nós ficamos felizes com a alegria dele e com a felicidade dele. Coisa boa, né? Poder vivenciar isso, né? Principalmente num momento aí de desafio. Sim. Eu acho que a sensação de prazer, de realização até aumenta. É verdade. Trazendo realmente esse refrigério que só em Deus a gente consegue. É verdade. A gente tem, né? É verdade. Mas, assim, eu queria continuar e perguntar para vocês que como foi para vocês esse tempo de cuidar e aconselhar pessoas? Porque mesmo ali, os dois sendo aposentados, vocês se disponibilizaram a cuidar de pessoas. Sim. O Paulo lá, no motociclismo, lá no Águias de Cristo, cuidando ali, gerindo pessoas. Como é que foi essa experiência? Eu queria ouvir dos dois, especificamente na área de cada um, né? A pastora aí como pastora de rede, cuidando de quase mil pessoas. Como é que foi para vocês esse cuidado nesse tempo? É possível cuidar nesse tempo? É. É possível? É possível. As experiências que você tem, você pode aconselhar outros. E a palavra de Deus, ela te dá todos os meios para você fazer um aconselhamento, para que a pessoa saia do ambiente que você está com ela de maneira diferenciada. Não há como você usar a palavra de Deus, sentir a presença dEle e a pessoa sair da mesma maneira. Como eu falei anteriormente, nós tivemos casais que estavam bem decididos a deixar de conviverem. Mas ali, mostrando, falando um pouco das nossas experiências, porque eu creio que toda experiência que Deus permite, ou os desafios que Deus permite que você passe, certamente ele vai gerar para uma outra pessoa uma palavra, que a outra pessoa vai ver assim, olha só, nossa, a pastora passou por isso? Eu estou passando algo semelhante. Ela venceu? Então, eu também posso. Isso aí, verdade. Então, assim, porque afinal são 31 anos. Quantas coisas nós já passamos? Tem horas de história, né? Quantas coisas nós já passamos? Então, você vai usando as suas experiências aliadas à palavra de Deus e a construção vem. Então, cuidar de pessoas é desafiador, mas extremamente gratificante. E você, Paulo, como é que foi? Cuidar de pessoas aí. E sendo agora o vice-presidente regional. Então, não é só Rio, Brasil, né? Porque, a partir de janeiro, eu entreguei a presidência na sede, que é na Barra, né? Nossa sede da Barra, ela fica na Igreja Batista de Titoide. Sim. O pastor José abriu espaço já há sete anos, que os águias estão ali, e eu renunciei à presidência da sede. E, logo depois, a Valéria assumiu essa posição nova, né? Sim. De pastora da rede. E eu falei com Deus, Deus, então agora é para me estar com ela. Porque antes a gente não estava, né? Sim. Ela ia para cá, para a direita, eu ia para a esquerda. Porque cada um no seu ministério. Mas, sempre que eu tinha oportunidade, eu estava com ela e ela também estava junto. É verdade, vocês sempre foram vistos juntos, né? Mesmo em funções diferentes. E, naquela época, a gente cuidava, né? Sim. Muitas pessoas chegavam ali. A gente tem experiência de casais que viviam juntos e, para poder receber um escudo no colete, tiveram que se acertar com Deus, né? Olha, que legal. Tiveram que fazer um casamento no civil, tiveram, passaram pelas águas do batismo. É interessante essa experiência. Que cada sede tem, né? É um cuidado, não deixa de ser um cuidado. E, a partir dali, eu fiquei como membro só, né? Mas, o presencial foi suspenso por causa da pandemia. Sim. E nós continuamos online, nas reuniões. Agora, no final de outubro, que eu recebi o convite, né? Para ir para uma outra experiência, que já é nível regional, né? Não tem nada a ver com a sede. É um nível mais elevado. Que são algumas sedes que são, que nós dirigimos, né? Nós cuidamos, né? Na verdade, essa nós cuidamos. Damos o suporte para os presidentes. E a experiência continua, né? O cuidado com as pessoas. E é interessante que, na nossa célula, é a célula Holt, né? Ela tem... 80% são motociclistas dos Águas. Eu vejo que eles são unidos, não são? Principalmente o pessoal que é membro da Atitude, né? Porque o Águas de Cristo, ele é interdenominacional. É verdade. Ele não é específico da denominação batista, da metodista, da Assembleia de Deus. Qualquer pessoa que desejar pode participar desse grupo. É, necessariamente ser evangélico cristão, né? Sim, sim. Cristão e evangélico. E então, os membros da Atitude são membros lá da nossa célula. Então, a gente tem esse contato, esse cuidado. Esse cuidado, né? Já são dois cuidados. No motoclube e pela célula. É verdade. Mas você trouxe algo muito interessante, Paulo. Você falou que as pessoas, por desejarem pertencer a esse grupo, elas fazem escolhas e decisões. Em função disso. Então, ela toma uma decisão de, olha, eu quero sim ter o escudo, né? Aí na minha jaqueta. Então, olha que interessante. As pessoas que estão nos ouvindo, que estão em casa, elas precisam saber que caminhar sozinho é bem difícil. É verdade. Não é? É verdade. E Deus nos fez para sermos seres de relacionamento. É verdade. Então, a importância de pertencer a um grupo, a importância de saber que tem alguém ali cuidando de você, assistindo, ouvindo só, às vezes, né? Ou dando uma palavra. E isso vocês fazem muito bem aí, né? E tem feito aí, né? Acompanhando pessoas. Acompanhando pessoas. E como os pais, né? Imagina o desafio de quatro anos, né? A senhora falou que o Matheus está fora. O Matheus está fora há quatro anos. E aí? Como é que é? Esse cuidado com o Matheus está sendo já bem antes da pandemia, à distância. É. Eu vou falar para você, eu tenho um apelido. Qual é? Conta para a gente. Vou contar. Maricotinha. É? Por quê? Por quê? O Matheus, ele é aquele filho que jamais imaginaríamos que ele fosse morar em outro lugar. Principalmente a um oceano de distância. Ou seja, jamais imaginou que o Matheus sairia de casa. Sim, porque ele sempre foi aquele filho extremamente preocupado. Em que hora que você vai chegar? Olha, você está vindo. É, é aquelas coisas. Mas aí ele foi, decidiu fazer o mestrado e foi para Portugal. E lá ele recebeu uma proposta muito interessante de emprego, sendo estrangeiro. E com o visto do estudante. Hoje ele tem um visto de trabalho e assumiu uma área de marketing dentro de uma grande varejista na Europa. Mas todos os dias, todos os dias, de segunda a segunda nós nos falamos. Olha. Filhos. Que lindo. É. Filhos são realmente heranças do Senhor. Família é algo muito importante. Então, mesmo que nós falemos poucos minutos, todos os dias nós falamos. Como é que você está? Você já almoçou, já almoçou, como é que foi o seu dia? Então, a despeito da distância, é muito importante que os filhos se façam presentes nas nossas vidas. Não tem idade, não tem um oceano nos separando. O que importa é que o amor, ele continue e prevaleça. Então, assim como nós estamos com o Saulo diariamente, ele quando chega, às vezes... Ele agora está muito envolvido com o Biwan. Então, o Saulo, que é muito envolvido com o Ministério de Música da igreja, a despeito da hora que ele chega em casa, ele vai no nosso quarto, mãe, cheguei, está tudo bem. É um homem de 28 anos. O outro que está em Portugal tem 27 anos. Não é a idade, mas é o relacionamento com os filhos que são importantes. Então, se você tem filhos e acha que porque eles ficaram adultos, eles não dão importância, dão sim. Se envolva, ame, porque eles dão importância sim a gente. É verdade. Não importa a idade. Não importa a idade. O papo está muito bom, mas eu quero convidar vocês a assistirem agora conosco uma mensagem de Natal muito especial. Vamos assistir? Vamos, vamos sim. Oi, pessoal. Eu sou a Camila Miguel, do Instituto Essencial Atitude. 2020, sem dúvida nenhuma, foi um ano desafiador para todos nós. Mas foi um ano em que a gente aprendeu sobre generosidade. Vivemos tempos de muita escassez, mas foi nesse tempo que a gente se mostrou generoso de verdade. Eu me lembro de uma experiência que eu quero compartilhar com você. Quando nós subimos a várias comunidades, porque as pessoas estavam sem ter o que comer por causa da pandemia. E tinha uma velhinha de 75 anos que estava sem ter um quilo de arroz em casa mais, chorando, quando nós chegamos com a cesta básica. E sabe o que aconteceu? Quando ela olhou a cesta básica e viu um quilo de feijão, ela se alegrou demais e falou assim para mim, eu estou muito feliz porque tem feijão nessa cesta e o meu vizinho tem um monte de criança e não tinha feijão. Eu vou poder dividir com ele. Aquela senhora que não tinha nada, estava pensando em ser generosa, estava pensando em dividir. Como nós aprendemos sobre o que é ser generoso de verdade. E eu queria desejar para você um 2021, onde você plante generosidade por onde você passar. Onde você plante compaixão por aqueles que mais precisam. Que você considere o outro superior a você mesmo, que você ame as pessoas de todo o teu coração. Porque você vai colher coisas muito preciosas para a sua vida. Que seja um grande ano, um ano de colheita, um ano onde a sua fé vai ser colocada em prática. E você vai colher a ação dessa fé. Existe um versículo que eu quero compartilhar com você e que eu creio que vai ser realidade na sua vida em 2021. Está lá em Provérbios 11 e 25 e diz o seguinte. O generoso sempre prosperará. Presta atenção. A Bíblia não diz um dia, talvez, pode ser. A Bíblia diz que o generoso sempre prosperará. A Bíblia diz que quem oferece ajuda ao necessitado, conforto sempre terá. Você quer ser confortado pelo Senhor? Você quer receber a ajuda do Senhor? Ou você quer prosperar? Seja generoso. Ajude a quem precisa. Por isso eu quero te fazer também um convite para 2021. Se você ainda não se envolveu nessa obra de olhar para aqueles que ninguém acredita e transformar a vida das pessoas que mais precisam de ajuda, eu te convido a fazer parte do Instituto Essencial de Túlio. Vem ser generoso com a gente. Ah, mas Camila, eu não tenho dinheiro, mas você tem tempo. Vamos subir com a gente nos lugares onde ninguém quer ir e levar a palavra de vida e de esperança para aqueles que estão sem esperança hoje. Vamos levar novos sonhos para aqueles que não sabem mais sonhar. Eu conto com você em 2021 para ter um ano cheio de glória, para ter um ano cheio de fé, para ter um ano cheio de esperança. Que Deus te abençoe. E aí, que mensagem bacana, né? Maravilhosa. Muito bom. Muito edificante. Qual é a mensagem de 2020 que vocês podem deixar aí para quem está assistindo a gente? De esperança, de perseverança, de amor, de amizade, de cumplicidade e de relacionamento. Relacionamento, né? Falando em relacionamento, Paulo, eu quero agora continuar falando um pouquinho mais sobre a rotina de vocês como casal, como família, nesse período que a gente teve aí de isolamento. De que forma vocês aproveitaram o tempo, Paulo? O que vocês fizeram? É interessante isso, né? Porque nós temos uma secretária lá em casa que nos ajuda no serviço doméstico, principalmente que a Valéria trabalhava fora, eu também na época, ela continua com a gente. E nesse período da pandemia, ela também foi viver o isolamento dela, assim como nós vivemos o nosso. Então, as questões domésticas foram divididas, repassadas. Inclusive, o Saulo também participou. Olha, e você viu também o filho, né? A família toda unida ali, né? Dividindo as tarefas de casa. Porque uma casa você tem que manter, né? Não adianta você querer viver num lugar sem manter. Tem que fazer o que tem que fazer. E nós dividimos as tarefas. E o que você fez, Paulo? O que você fez? Ah, eu fiz faxina. Olha, maridos que estão em casa, né? Sempre tempo de ajudar. Fazia faxina, a galera cozinhava. Essa parte de mercado a gente já faz também, né? Independente da dona Marlene, que nos ajuda. O Saulo também participou de faxina, lavando louça também, essas coisas todas. Ou seja, foi um novo tempo também, né? Foi, foi. De atividades juntos, né? E até bom, eu creio que foi bom para o Saulo. Porque eles, desde que eles nasceram, né? Eles têm esse acompanhamento de uma pessoa com eles. Um ajudante ali. Devido ao nosso trabalho. Então, eles... Nenhuma roupa, né? Nenhuma cama eles arrumavam. Então, a partir desse momento, o Saulo já começou já a aprender isso. E quais são os principais aprendizados que vocês tiveram e estão tendo durante esse período que a gente tem vivido? Estar juntos, 24 horas por dia. É bom? É. Para alguns, talvez nem tanto, porque não estavam acostumados. Não é uma questão de falta de amor, não. É falta de estar junto mesmo. É o costume de você acordar e passar a manhã, tarde e noite. Outros só passavam a noite. Mas você não passa a manhã, tarde e noite nesse período de isolamento. Isso foi um desafio para muitos. Então, para nós também. Porque, afinal, eu passei 38 anos trabalhando fora. Foi muito tempo, né? Hoje eu voltei, como pastora integral, a estar todo dia fora. Mas eu fiquei três anos juntos, literalmente. E na pandemia também. Então, nós aprendemos a conviver. Então, na verdade, o estar junto foi um estar junto saudável. Positivo. Foi. Ou seja, vocês optaram por isso, né? Sim, sim. Tudo é uma questão também de escolha. Sim. É verdade. Você vê um cenário, você escolhe como você vai conduzir aquilo. Então, a opção qual era? É estar ali em isolamento? Então, por que não uma escolha mais saudável? Então, vamos namorar. Vamos assistir um filme. Vamos comer pipoca. Não tem cinema fora daqui. Não tem restaurante. Então, vamos fazer uma pipoca? Olha, eu vou fazer um cachorro quente. Vamos comer um cachorro quente? Vocês trouxeram isso para a casa de vocês? Sim. E olha, depois de muito tempo. Porque as pessoas acham que isso é gostoso ou quando é namorado, ou quando é noivo, ou quando logo no início do relacionamento. Mas trouxemos isso depois de 30 anos. Estava pensando aqui na paciência, né? Na paciência. Na convivência. Foi interessante isso, né? Que a palavra de Deus para nós suportarmos uns aos outros, né? Sim. Em amor, né? Em amor. Dar suporte. Esse suporte, justamente. E essa paciência, ela vai gerando outras coisas, né? Então, é interessante isso. Muito bom ter vocês conosco, mas está chegando ao fim o nosso Família Mais Especial Natal. E eu preciso que vocês deixem uma mensagem para as pessoas, para as famílias que estão nos assistindo, né? A família Oliveira, Feliciano, né? Para as famílias que estão nos assistindo. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem às famílias que estão em casa agora. Bom, eu quero dizer para vocês, esperarem em Deus, que um 2021 vai ser muito melhor do que este. Mas mesmo que você teve os desafios, que você possa pegar todo esse aprendizado, não dispensa, que um dia Deus vai usar, seja em 2021 ou 2022, não importa, mas que você tenha a esperança que você vai ter um 2021 cheio de alegria, de paz, e aonde Deus vai atuar na sua vida e na sua família. Espera, o melhor de Deus ainda está por vir. Eu vou compartilhar com você uma experiência que eu tive num encontro de casais. Se vocês não fizeram ainda, façam um encontro de casais. E nesse encontro de casais eu aprendi que os filhos não são nossos. Os filhos são de Deus. São heranças de Deus. E essa preocupação, ela saiu do meu coração. Eu tinha essa preocupação com os filhos. E uma experiência que a Valéria teve foi que, uma vez ela disse, quando o Mateus foi para Portugal, que a oração que nós fazemos, ela chega. Apesar de nós não estarmos no local onde o filho ou alguém tão querido possa estar. Isso tudo eu quero resumir numa coisa. Confie em Deus. Amém. Muito obrigada, queridos, por ter vocês aqui, estreando o nosso mês de Natal, de Dezembro. E para você que está em casa, que está assistindo a gente, quero pedir que você compartilhe essa mensagem linda de Natal, de esperança, de amor, de confiança. Nós estamos pela Bem Mais TV e pela Atitude TV. É muito bem-vindo, né? É um prazer ter vocês conosco. E a gente deseja o Família Mais um mês de Natal lindo e especial a todas as famílias. Um beijo e até a próxima semana. Um beijo e até a próxima semana.